Passamos a apresentar Diocese em Evangelização Olá, tudo bem com você? Hoje venho aqui falar com você sobre o pedido da Igreja para nós cristãos sobre abstinência de carne, isto é, a vivência deste preceito na nossa vida para que nós de verdade possamos viver esta abstinência para que nós possamos viver de verdade esta realidade de termos conosco esta vivência da nossa fé, este pedido que a Igreja nos faz a cada dia e a cada instante para testemunhar de verdade aquilo que a Igreja pede a mim e a você como cristão Portanto, este testemunho bonito, esta vivência também, como forma não simplesmente de nos deixar distantes da nossa vida ou de proibir o cristão disso ou daquilo mas como uma experiência bonita de viver em sarafé, principalmente lembrando desta penitência que nós somos chamados a viver O Código nos lembra do seu Cânon 1249 que todos os fiéis, cada qual a seu modo, estão obrigados por lei divina a fazer penitência mas para que todos estejam unidos, mediante certa observância comum de penitência a todos os cristãos são prescritos então pela Igreja dias penitenciais em que os fiéis se dediquem de modo especial A oração, se dediquem então, façam obras de piedade e caridade renunciem a si mesmos, cumprindo ainda mais fielmente as próprias obrigações e observando principalmente o jejum e a abstinência de acordo com os Cânons seguintes No Cânon 1250, nós temos então que a Igreja diz que os dias e tempos penitenciais em toda a Igreja são todas as sextas-feiras do ano e o tempo da paresma E a ACMBB, na sua legislação complementar, nos ajuda ainda na compreensão desta lei da Igreja Aí, então, nós temos presente que toda sexta-feira do ano é dia de penitência A não ser que coincida com alguma solenidade do calendário litúrgico Os fiéis neste dia se abstenham então de carne ou outro alimento ou pratiquem alguma forma de penitência Vejam o que nos diz a legislação Ou nós nos abstemos de carne ou de algum alimento ou pratiquemos alguma forma de penitência Principalmente, recomendo a ACMBB, obra de caridade ou exercício de piedade Lembro que quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa Memória da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo São dias então de jejum e de abstinência de carne A abstinência pode ser então substituída pelos próprios fiéis Por outra prática de penitência, caridade ou piedade Particularmente pela participação nesses dias na Sagrada Liturgia Portanto, o jejum é obrigatório na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa Mas a abstinência pode ser substituída por essas realidades que eu acabei de dizer É importante que nós aprendemos ainda mais com a igreja É importante que nós conheçamos também o que nos diz o catecismo O que estamos aqui trabalhando é aquilo que está no Código de Direito Canônico E que a igreja nos pede como uma vivência desta prática da penitência Como forma de nos mortificarmos e como forma também de buscarmos ainda mais esta comunhão com Deus Que nos ajude isto que eu acabei de lhe dizer E que busquemos cada dia mais esta comunhão com Deus E também a comunhão com os nossos irmãos e irmãs Que também são membros deste corpo de Cristo Que Deus nos ajude e nos fortifique nesta vivência da fé Diocese em Evangelização Legenda Adriana Zanotto